Joel Cedes Cidade nova Que me ama Arruma a bala e vem se embora Joga a mão pra cima e diz o que? Pega! Pega! Vai! Pega na bala e vem Pega na bala e vem Vou ver se juntar com o seu neném Pega na bala e vem Pega na bala e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega na bala e vem É nome de camarote, shows, acertei, produções e Padangue promoção Padangue Safadão Amor a distância dá muita saudade Tá demais Pois vida Pega na bala e vem Demora não Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Safadão Namora a distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Trauma Que me ama Arruma a bala e vem se embora E aí Safadão Pega o bana na bala e vem Pega o bana na bala e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o bana na bala e vem Que se pega Pega o bana na bala e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Safadão Que se pega o bana na bala e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o bana na bala e vem Pega o bana na bala e vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o bana na bala e vem Safadão Arrozinho coreano Vem logo se embora, nega Que saudade Pode fazer barulho aí Pega o bana na bala e vem Arrozinho coreano Arrozinho coreano Vem, vem, vem Acertei produções Tô sentindo falta Do amor que era todo meu Isso me maltrata Não consigo superar o seu adeus Meu docinho de gordo Te quero de novo aqui Pra abrência ao vazio que deixou em mim Eu tento, tento, tento te esquecer Mas eu ainda amo você Hoje eu vou pro bar Pra tomar o empioque em palhada E tentar me livrar Do que eu sinto por essa ingrata Hoje eu vou pro bar Pra tomar o empioque em palhada E tentar me livrar Do que eu sinto por essa ingrata Isso é um álbum que eu sinto por essa ingrata Isso é um álbum que eu sinto por essa ingrata Hoje eu vou pro bar Pra tomar o empioque em palhada E tentar me livrar E tentar me livrar Do que eu sinto por essa ingrata Quem está na voz? Alãozinho coreano É ele mesmo Trazendo swing diferente Alô da patrão Marcos Gadeira Rafinha Produção Estamos juntos Alô Black CDs Bota nós E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vem cá dançar o meu piseiro Noção de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cá cair no desantelamento São que hoje A parra é sem limite Tem vinote de uísque Mas volta é pra gerar O paredão no talo Morena Só em cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou desmantelar E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Noção de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cá cair no desantelamento E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Noção de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cá cair no desantelamento Só que hoje A parra é sem limite Tem vinote de uísque Mas volta é pra gerar O paredão no talo Morena Só em cavalo Não quero nem saber Que hoje eu vou desmantelar Alô, Pategui Para Júnior do Gás Eu acho melhor você me bloquear Porque eu não tenho maturidade pra você E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Eu quero te odiar Vendo suas novas publicações Que ainda não te superei E virtualmente não te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou im bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações E ainda não te ver E ainda não te superei E virtualmente não te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver É que sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E até do Instagram parei de seguir você Seu alãozinho coreano Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal